A aula de Antropologia Cultural do curso de Publicidade e Propaganda do UNI-BH acontece ao ar livre. A professora Jaqueline Morello levou os seus alunos para participar do evento, que acontece todas as sextas-feiras. Debate do veaduto Santa Tereza, conhecido como Duelo dos MCs. O objetivo é que a gente lance um olhar diferenciado sobre as diversas manifestações culturais que existem na cidade. E essa aqui, o hip hop, é uma delas. É uma cultura que nasce na periferia, mas que acaba percorrendo a cidade, conquistando outros espaços, conquistou esse espaço aqui do veaduto. E a gente vai assistir, a gente vai observar e depois a gente vai refletir sobre o que a gente viu, o que a gente ouviu dentro da sala de aula depois. Quem organiza o Duelo dos MCs é um coletivo chamado Família de Rua. E a gente, somos sete integrantes. E aí, essa galera aqui é quem responde pela organização do que acontece aqui toda sexta-feira. O Duelo, ele é um encontro da cultura hip hop de Belo Horizonte. E aí, as diversas manifestações artísticas da cultura hip hop estão presentes aqui toda sexta. Só que a ideia do Duelo dos MCs é porque a gente começou com o lance da batalha de rima improvisada. Os alunos estão aplicando os conceitos que estão aprendendo em sala de aula e fazendo um verdadeiro exercício etnográfico. Aqui, no Duelo dos MCs. É um momento bacana que a galera proporciona aqui pra gente, onde a gente encontra todo mundo. A gente troca energia, a gente dança, a gente se diverte e faz tudo de forma saudável. A cultura hip hop, ela é muito expressiva, né? Ela é muito forte, assim. Eu acho muito importante ter e ela ser apoiada também. Porque ao longo do tempo, ela vinha sendo muito marginalizada. E agora que ela tá criando uma... tá sendo mais aceita, né? No público. Como é que está sendo pra você ter uma aula no Duelo dos MCs? Tá sendo ótimo porque a gente tá tendo mais contato com as pessoas, a gente tá vendo como é realmente. Porque pelo menos eu tinha um pouco de preconceito, eu achava que tinha apenas drogas. E a gente tá vendo que é realmente... tem muito respeito entre as pessoas, tanto na dança quanto na música. Eu achei muito legal.